E agora vocês vão conhecer um pouco mais de Monte Carmelo comigo, de uma forma diferente, de bike. É isso mesmo, nós vamos mostrar aqui um passeio que o pessoal adora na cidade. Eu saí lá do Cristo, na sede, e andamos 13 quilômetros até aqui, o povoado de Perdizes, onde tem a melhor coxinha do mundo. Eles garantem isso aqui na cidade. Tem também esse cruzeiro aqui, antigão de madeira. E aqui você anda de bike, come a coxinha e depois volta, porque vai perder muitas calorias nesses morros que tem por aqui. Mas o passeio é super agradável. A cidade é muito bonita. Ela tem uma estação ferroviária antiga que foi transformada em casa de cultura e em centro cultural. Vocês precisam ver, é um corredor de cultura e também de esporte. Eu achei muito legal. As crianças pequenas ficam brincando e também os adultos e a moçada mais jovem praticando skate e também jogando basquete. Eu fico super feliz de chegar a uma cidade e ver os jovens praticando esporte. Nós também fomos conhecer o prédio da prefeitura e outras construções históricas importantes para Monte Carmelo, que está preservando o seu passado de forma muito competente. Tem ainda a Igrejinha do Rosário, com uma história sensacional. Ela foi dada de presente de um marido apaixonado para sua jovem esposa, que cuidou a vida inteira da igrejinha, que hoje está muito bem conservada. Nós fomos ainda mostrar como que a telha aqui de Monte Carmelo ficou famosa no mundo inteiro e é uma das melhores que se produz em Minas Gerais e no Brasil. Fomos conferir também que o queijo do Cerrado, produzido aqui na cidade e região, foi premiado mundialmente e está sendo considerado um dos melhores de Minas Gerais. Junto com isso, vimos a pimenta da cidade, que também está ganhando o mundo, sendo vendida até nos Estados Unidos. Monte Carmelo é assim, gente, uma cidade de cultura, uma cidade bem organizada, que está se preparando para o futuro de uma forma super bem feita. Aqui tem escolas importantes, faculdades, tem também uma saúde bem desenvolvida e eu adorei a cidade. Agora, eu tenho que voltar os 13 quilômetros aqui de Perdizes até o centro de Monte Carmelo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube Viajando com Toledo e também no Instagram. Todos os vídeos que a gente posta aqui estão lá no IGTV do Instagram. Eu quero que vocês façam essas viagens com muita segurança, com todos os protocolos que o momento exige e que a gente continue aí respirando o ar puro e conhecendo Minas Gerais. Tchau! Agora eu vou correr lá da cidade, 13 quilômetros! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri